O que acha que eu gostaria de falar com você? Por que acha que eu iria ouvi-lo? Os caras mais durões no mundo são derrotados pela vida. Você disse que seria fácil, hã? Isso foi tão fácil, não foi? Por que eu tenho tanto medo? Eu sou bem sucedido e, você sabe, passei por alguns momentos difíceis, mas eu me recuperei. Mas por que eu tenho tanto medo? Do que eu tenho medo? Eu tenho medo que alguém pense que eu sou um maricas, ou um fracote, ou algo assim. Por que eu tenho medo disso? Precisamos entender isso. Isso foi extremamente mal interpretado e mal entendido em várias dimensões. Seja por medo, ou por amor, ou por raiva, ou por alegria. Nós precisamos entender que não é sobre algo, é sobre si próprio. Não é que deva haver algo de que você precise ter medo? Não é que você deva estar apaixonado por alguém? Não é que você esteja feliz com algo? Ou infeliz por algo? Você pode ser simplesmente infeliz? Olá? Ou você pode ser simplesmente infeliz? Você pode simplesmente sentar-se aqui sozinho e ser muito amoroso? Você pode sentar-se aqui e não se aterrorizar com nada. Porque a experiência humana não é criada externamente. A experiência humana acontece internamente. Então, o que acontece internamente pode, às vezes, encontrar estímulos externos. Mas você consegue fazer isso sem os estímulos externos? Olá? Vocês todos são especialistas, não são? Sem qualquer estímulo externo, você consegue criar dor, consegue criar alegria, consegue criar sofrimento, consegue criar raiva, amor, medo, o que quiser. Porque a base da experiência está dentro de você. A única coisa que você não está sentado na base, você está rastejando em volta dela. Você deveria estar sentado lá, na base. Se você estivesse sentado na base da sua experiência, você decidiria qual seria a natureza da sua experiência. Neste momento, por você estar rastejando por aí, as coisas acontecem por acidente. Nós encontramos uma desculpa. É por causa desse cara que eu estou sofrendo. Mesmo que ele não esteja lá, nós encontraríamos outra pessoa. Olá? Se aquele cara não estiver lá, nós encontraremos outro. Se aquilo não estiver lá, nós encontraremos outra coisa. Então, não é sobre algo. É sobre você não ter assumido o controle da base da sua experiência. É só isso. Você só precisa de uma desculpa. E o mundo irá, com certeza. O mundo é bastante entusiasta em lhe providenciar uma desculpa. Ele vai. Ele vai providenciar várias desculpas. Mas, acredite em mim, se você estivesse sozinho no deserto, você ainda iria passar por todas essas coisas sem ter ninguém ao seu redor, sem nenhuma ameaça à sua vida, sim ou não? Portanto, essa é a falha fundamental na vida. Em vez de consertar a mim mesmo, eu quero consertar o mundo todo. Bem, faça o que quiser. Não é possível consertar nem mesmo uma pessoa por completo na sua vida. Você já conseguiu que alguém fosse 100% da maneira que você queria? 100%? Se for o caso, se você estiver buscando por esse tipo de sucesso, 100%, você pode tentar apenas com este cara aqui? Tente com qualquer outro e você vai falhar. Sim ou não? Olá? Tente com qualquer um. Você irá definitivamente falhar. Existe apenas um. Este aqui, você pode torná-lo 100% da maneira que desejar. Se você lidar com este da maneira que deseja, o que acontece com o medo, o sofrimento, a infelicidade, com tudo isso? Não é por causa das situações. Isso é por causa do estado em que você se encontra. Porque nenhum investimento foi feito para o ser. Antes de tudo, nós devemos decidir. Somos seres humanos ou somos criaturas humanas? A diferença entre a criatura e o ser é que a criatura é consequência de reações compulsivas a tudo ao nosso redor? Isso é uma criatura? Um ser significa que você sabe como ser? Se você soubesse como ser, você seria bem-aventurado? Ou você se tornaria um medroso ou um infeliz ou o quê? Qual é a sua escolha? Você deve escolher, vou abençoá-la agora. Definitivamente os mais elevados níveis de agradabilidade para si mesmo, não é? O que você quer para seu vizinho pode ser contestável, mas o que você quer para si mesmo está muito claro? O mais elevado nível de agradabilidade? Por que algo tão simples não está acontecendo? Não acontece? Porque... Sabe, nós lhe demos uma máquina muito complexa, mas você nem se preocupou em ler o manual do usuário? Simplesmente de qualquer jeito você quer agir? Uma máquina tão complexa, se tentar fazer isso de qualquer jeito acidentalmente, ah, vai causar muita dor. Então, o medo não é sobre algo. O medo é apenas a sua incapacidade de lidar com seus pensamentos. Eles estão correndo muito à sua frente. O medo é sempre sobre algo que ainda vai acontecer, não é? Sim. Então, isso significa que você está sofrendo algo que não existe? Se você sofre por algo que não existe, existem termos médicos muito ruins para isso? Não é sobre um único ser humano? É que, literalmente, 99% da população humana está nessa condição? Em diferentes níveis, talvez? Mas 99% da população humana está nessa condição? Eles estão sofrendo coisas que não existem? O que aconteceu dez anos atrás, eles ainda sofrem? O que talvez aconteça depois de amanhã, eles já estão sofrendo? O que aconteceu dez anos atrás, não existe agora? O que talvez aconteça depois de amanhã, não existe agora? Mas as coisas que não existem, eles sofrem, simplesmente por causa de duas faculdades principais? Duas faculdades que você tem que o separa distintamente das outras criaturas é que você tem um senso muito vívido de memória e um fantástico senso de imaginação. Essas duas faculdades que são o melhor que você tem, é isso que a maioria dos seres humanos está sofrendo? Eles estão sofrendo sua memória e estão sofrendo sua imaginação. Essas são as melhores ferramentas que você tem. Então, o que deveria ser o bem-estar mais fantástico quando digo bem-estar? Você conhece Charles Darwin, aquele cara? Olá? Ele disse que todos vocês eram macacos, não eu. Que todos vocês eram macacos e se tornaram humanos? Então, essencialmente, neste planeta, você é o pico da evolução. Você concorda comigo ou não? Hum? Então, se você é o pico da evolução, Isso significa que você veio com os melhores níveis de faculdades? Porque há muitas possibilidades de ser humano. Porque a sua vida não está fixada como a de uma criatura. Quando eu digo não fixado como de uma criatura, para todas as criaturas a natureza desenhou duas linhas, dentro das quais elas vivem e morrem. A razão pela qual uma vida animal parece ser muito mais simples e melhor é porque não há possibilidades. Então, o que os seres humanos estão sofrendo são as suas possibilidades. Se você destruir as possibilidades, você também estará bem. Se quiser, podemos remover uma parte do seu cérebro. Você será muito pacífico. Você não vai sentir medo, não vai ter sofrimento, não vai sentir ansiedade, não vai saber de nada? Sim. Tudo o que precisamos fazer é tirar as possibilidades. Com as possibilidades, os problemas também se vão. Então, agora, o problema é a fantástica possibilidade que foi investida em nós. Então, para tirar essa possibilidade, ou podemos remover o seu cérebro, ou podemos deixá-lo de molho no whisky, você pode fazer das duas maneiras. Você remove as suas faculdades, então você ficará bem. Então, o problema é apenas isso. Que quando lhe dão algo tão complexo, você deve passar algum tempo conhecendo a natureza da máquina que está usando. Veja, algumas pessoas estão controlando as câmeras. Isso não é uma espaçonave. É uma máquina simples. Mas tenho certeza que esses caras passaram anos tentando entendê-la melhor. Se algum de vocês chegar lá e fizer isso, o que acontecerá? Apenas veja uma máquina simples como uma câmera, sim ou não? Alguém investiu sua vida. Quanto mais você conhece, melhor você a usa, não é assim? Sim. Por que com este isso não seria verdade? Quanto melhor você conhecer este, melhor você vai usá-lo, não é? Então, se você conhecê-lo muito bem, as pessoas dizem que você é iluminado.